Olá pessoal, tudo bem? Mais um lindo vídeo para você curtir até o final. Gloriedades belas feixas, lindíssimas, tá bom? Desfruta esse show de artesanato. Acabou do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, dê o like e faça comentário, tá bom? E compartilhe o vídeo para nos ajudar. Agora eu vou deixar vocês com essas feixas belíssimas. Até a próxima, um abraço pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL